Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho falar-vos sobre o berço da Madalena. Nos primeiros meses de vida do bebê é muito importante para nós mães termos o nosso bebê ao pé de nós. Nos primeiros meses de vida do bebê chora muito durante a noite, precisa muito da mãe durante a noite e até mesmo durante o dia, mas principalmente durante a noite quando nós queremos ir dormir. Para mim foi muito importante ter uma cama, quase que uma cama partilhada, no fundo, com a minha filha sem que houvesse qualquer risco de sufocamento, qualquer risco de nada. Portanto, eu nunca fui apologista de pôr a Madalena no meio entre mim e o Guilherme durante a noite. Primeiro que me faz uma imensa confusão, o Guilherme me mexe-se imenso e não é de todo a melhor maneira porque existem alguns riscos para a criança. O que me fez optar pelo Next to Me foi sem dúvida a segurança que ele ia trazer para o meu bebê porque tem uma lateral que abre e fecha. Então o Next to Me permite que eu durante a noite, quando a Madalena chora, baixe a lateral e consiga pegar nela. Podem prender o Next to Me diretamente à cama e permite-vos dormir a noite toda com aquela lateral para baixo, com o dedo dado. Eu um monstro de vezes antes de adormecer fazia isso, dava sempre o dedo à Madalena para sentir que ela estava ali perto de mim e depois, quando ia realmente dormir, punha a lateral para cima e dormia. Não que com um recém-nescido em casa a pessoa consiga dormir muito. Mas sem dúvida que esta foi uma das minhas principais razões para ter optado pelo Next to Me, foi mesmo a segurança. Depois o Next to Me é muito prático porque vocês podem definir a altura que ele fica da cama. Nos pés do Next to Me vocês conseguem pôr mais para cima, mais para baixo. E uma coisa muito engraçada que eu adorei neste Next to Me e que me fez optar por esta versão mais recente, porque existem duas, esta é a mais recente, que é o Next to Me Dream, era o facto de nós carregarmos num botão e podermos balançar o Next to Me, obviamente com a lateral para cima, o berço todo fechado. Nós conseguimos balançar e faz tipo baloço. As pernas articuladas, vocês dobram as pernas para dentro, encostam à cama, que é exatamente assim que eu faço, para ficar mais perto de mim, e colocam depois os cintos de segurança para ficar realmente junto à cama e não haver nenhum buraco pelo qual, sei lá, o bebê a rebolar possa cair pelo meio. Outro acessório que eu usei imenso e recomendo muito é o Baby Hug 4 em 1, porque ele é super versátil. Eu, inclusivamente, levei de férias com a Madalena, ela tinha 3 meses quando fomos para o Algarve, deu-me imenso jeito porque é muito versátil. Ele é berço, cadeira de papa, espreguiçadeira e ainda cadeira de brincar. Portanto, é perfeito para acompanhar o crescimento da Madalena. Ele é inclinável, dá música, portanto, ele é mesmo muito, muito bom. Eu adorei e recomendo muito. Outra coisa que ajudou imenso a Madalena a dormir, ainda me lembro, nos primeiros meses em que ela estava na cama, no Next to Me, mesmo ao meu lado, eu usei muito este ursinho. O painel ursinho, boa noite. Eu só de ouvir estes sons do ursinho lembro-me imenso os primeiros meses da Madalena em casa, porque ele é super relaxante. A Madalena adormecia e adormecia eu, depois de amamentar a meio da noite. Ele tem a versão de 10 minutos de música clássica, que é ótimo para os bebês. É super relaxante, acalma imenso. Depois vêm aqueles sons da natureza, que são os passarinhos, a água... Bem, quando chegava à parte da água, tipo dos barulhos do mar, esqueçam, era a parte em que eu adormecia sempre, e a Madalena já estava a dormir também. Este ursinho, por acaso, deram-me no Baby Shower, por isso vocês estão prestes a ir a um Baby Shower, é um mega presente que podem dar. Ele existe em cor de rosa e em azul, portanto, se for rapaz ou rapariga, é só escolher. Ou então podem dar o azul à rapariga, que... enfim. Ele tem ainda a variante de ter luzes, são luzes noturnas, que variam e tornam o ambiente ainda mais relaxante. E para terminar este vídeo sobre berços e horas de sono da Madalena e dos vossos futuros bebês ou dos vossos bebês, vou mostrar-vos também a chupeta preferida da Madalena. Ela não usa mais nenhuma, são estas... eu não sei. Ela usa, por acaso, uma que é tipo um efeito borboleta, que também é da Chico, mas ela adora estas chupetas grandes, eu uso imenso esta transparente, ela adora. E a cor de rosa são as minhas preferidas e as dela também. E naquela fase em que ele já começa a dormir mais horas seguidas, eu gosto imenso de usar o intercomunicador vídeo, que é mega da Chico. Vocês deixam a câmera junto do berço e depois estão na sala relaxados a ver uma série ou simplesmente a ver um filme e a namorar com o pai da criança. E conseguem ver a Madalena, o vosso bebê, não a minha filha, através de vídeo. Depois, aquilo que acontece é que o vídeo acaba por fechar e quando há algum movimento ou ela chora, a câmera de vídeo ativa e vocês veem logo se o bebê está a chorar. E é isto, estas são as minhas técnicas e eu acho que todas estas coisas contribuíram para que a Madalena começasse a dormir noites seguidas, graças a Deus. Ela dorme a noite toda seguida, que vim partilhar com vocês. Por isso, eu espero ter-vos ajudado de alguma maneira. Deixem aqui nos comentários se vocês também estavam indecisos entre o Nexo do Me ou não, se já conheciam, se não conheciam, o que é que usam, o que é que não usam. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que este vídeo tenha sido útil. Um grande beijinho a todos e vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho